Olá pessoal, bem-vindo ao canal Deixo Complicando Bancos. Nesse vídeo aqui, olha só, eu vou te mostrar como que você vai transferir a chave de segurança de um telefone antigo para um telefone novo. Então, se você trocou aí de telefone, você quer transferir essa chave de segurança, é só você acompanhar esse passo a passo que eu vou mostrar aqui para você. Antes, eu só quero te dar um recadinho bem rápido, tá? Se você tem uma conta aqui no Bradesco, você não consegue limite de crédito, você não consegue cartão, empréstimo, nada, não é concedido nada aqui para você, você tem interesse em obter crédito no Banco Bradesco, ou até mesmo em qualquer outro banco, eu vou deixar um link aqui na descrição, aonde você vai conseguir aumentar o seu score em pouco tempo, em menos de um mês, você já vai conseguir ter crédito junto aos bancos. Bom, eu vou botar essa gravação aqui na tela, até para ficar melhor para vocês conseguirem enxergar. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é vir aqui no aparelho novo, no celular novo, e você vai clicar aqui, olha, em chave de segurança. E ele fala aqui que para continuar, o app Bradesco precisa de sua permissão de acesso, para manter a chave sincronizada com o nosso sistema. Então, eu vou clicar aqui, ok, liberar. Então, ele pergunta aqui se permite que o app Bradesco gerencie e faça chamadas. Então, isso eu vou clicar aqui, não. E ele pergunta aqui, olha, por onde eu quero ativar a chave. Então, eu quero ativar aqui pelo próprio aplicativo, eu não quero ir em uma agência, eu não quero nada disso, eu quero fazer tudo por aqui. Então, eu vou clicar aqui, olha, aqui pelo app, e agora ele fala aqui, olha, que eu posso ativar uma chave nova, ou trazer para esse celular uma chave que eu já usava em outro aparelho. Então, o que eu quero fazer é justamente isso, trazer uma chave de outro aparelho. Então, eu vou clicar aqui nessa segunda opção. Ele fala aqui, olha, que para eu transferir a chave para o novo aparelho, eu vou precisar do celular antigo para que o processo possa acontecer nos dois aparelhos. Então, ele pergunta se eu estou com o celular antigo em mãos. Então, ele está aqui comigo, vou clicar aqui, olha, sim, estou. Ele dá alguns avisos aqui, fala que os dois aparelhos precisam estar um perto do outro, o meu está aqui, um pertinho do outro. Os dois têm que estar com a versão recente do app Bradesco, conectado a uma rede de internet e com a localização ativa. Então, está tudo certinho aqui, eu vou clicar aqui, olha, sim, transferi agora. Agora, ele fala aqui no celular antigo, para eu também tocar aqui nessa opção chave de segurança. Então, eu vou clicar aqui, olha, chave de segurança. Nessa hora aqui, já aparece aqui um código de segurança, mas não é isso que a gente precisa nesse momento. Agora, no celular novo aqui, olha, eu vou clicar aqui em próximo. Aqui no celular antigo, é só você clicar aqui, olha, em configurações e você vem aí na opção aqui, olha, de transferir chave. Então, olha, estamos conferindo sua localização para migrar a chave. Então, ele está atualizando aqui, a gente tem que aguardar aqui. Aqui no celular antigo, ele fala, olha, para começar a transferir a chave, digite o código abaixo no aparelho novo. Então, tá, ok. Então, aqui no aparelho novo, né, eu vou dar próximo aqui. Olha, está perguntando, conseguiu gerar o código? Então, eu vou clicar aqui, olha, sim, estou com o código. Vou permitir aqui que o Bradesco acesse o local do dispositivo. Ele está atualizando aqui, está vendo? Pronto, agora é só eu digitar aqui esse código de ativação. Pronto, coloquei certinho aqui, vou clicar em OK. E agora, apareceu aqui um QR Code, e ele fala para eu capturar esse QR Code com o celular antigo, né? Então, eu vou ter que ler esse QR Code aqui com o aparelho antigo. Aqui no aparelho antigo, eu vou dar OK. Vou permitir que grave, olha, para eu poder ler aqui o QR Code. Permitir, permitir, vou dar OK novamente. Ó, aqui deu um errozinho, está vendo? Porque expirou, então só atualizei aqui. Vou ler aqui o QR Code. Ó, estamos transferindo sua chave. Pronto, olha só, sua chave foi transferida. Agora, você pode fazer transação pelo celular novo. Vou dar aqui OK. Então, aqui no celular antigo, eu não preciso fazer mais nada. E agora, aqui no celular novo, a única coisa que eu preciso fazer é criar uma senha numérica de 4 dígitos, que vai ser a senha do PIN, tá? Então, só você criar uma senha aqui de 4 dígitos. Deixa eu criar a minha aqui. Pronto, coloquei aqui. Confirmei. Só vou clicar agora no botãozinho de confirmar. Prontinho. Olha só, a chave foi transferida. Agora, eu já posso fazer todo tipo de transação aqui com esse aparelho novo, aqui dentro do aplicativo, e até mesmo nos terminais dos caixas eletrônicos Bradesco. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ficado claro para você. Se você gostou, já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.